Vou lhe vingar, peraí Eu sou muito evil, velho Teste testando, teste testando Para ver se está gravando Mas está teleportando também Filho da puta de Belém Olha que lag do caralho É um porno, um porno, um porno, um porno, um porno Um porno, um porno Um porno, um porno Então o Recueilzinho ajuda as pessoas que não tem habilidade no coração No Recueilzinho ajuda as pessoas que não tem habilidade no coração Um porno Um porno Ah, do Recueilzinho ajuda o coração do papai Agora eu vou dar uma carreirinha E aí gatinha Uuuuuuui Ai lag não, teleporta não, filho da puta Eu odeio a minha conexão Agora eu que to teleportando junto, pelo menos eu to teleportando junto né Menos mal Meu problema era teleportar sozinho E ai carinha, você ta fugindo? Ah, se mata não, se mata não, porque eu quero teu freio Ah velho, ta teleportando pra caralho velho Tonicalfa E ai neguinho Hahahaha Siga de azar Ah, o RRVZ aqui, teleportando o Marquetus também agora E ai carinha, você gosta de jogar de 12? Eu gosto de jogar de P9, tá? Nossa, os caceteu Nossa, os caceteu Ah é carinha, tem barco Vou lhe vingar Eu sou muito evil velho Ai é muito evil E o lag tá comendo, meu amor O que? O que? O que? O cara ta 3 barra 4, 0 barra 3 e sumiu Não me dá suporte É, vai pra puta que pariu, vai Tá, tá tudo Ah, pra tíbia também? É bom Ai, lag zé Fica ai carinha do chapa Tô aprendendo isso Fica ai virando ai, pio do baú do caralho Fica ai Pega, pega, pega o cara Pega, pega o cara 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 Vem merda Como é que tu vai? Sabe, pô A velha, se ela é portada, no caralho A velha, se ela é portada, no caralho Ua A velha, se ela é portada, no caralho Ei, o cara é muito ruim Eu sou muito evil, velho! Feedback! Feedback vem, filha da puta, tô pedindo ajuda, meu Deus do céu, eu não acredito que eu vou ficar teleportando não. Ah, neguinho aqui, neguinho! Vai, mata neguinho aí. Ah, que teleportado, ah, meu Deus do céu. E aí, eu vou atrás de tudo. Nossa, eu não vou mais não. Nossa, eu vou atrás de tudo. E aí, eu vou atrás de tudo. É, isso eu tô desperta, vamos sem matar. Pega aí, tem que atacar pouco life. Tô vendo, tô vendo. O que eu fujo? Porra que eu fujo? Aqui eu fujo, mas eu, 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 eu volta. Eu vooota. Volta, volta. Ah, cagada de merda. Cadê os caras velho, esse spawn do pé é muito ruim velho, tacunia, puta que pariu, corre a desgraça ruim, por que vocês não são muito ruim desse jeito? Ah filhotazinha, você tá roubando o carro, por que ela virou tão rápido assim? Eu acho que eu vou causar um efeito surpresa, mas se eu parar de teleportar, eu acho que eu vou causar um efeito surpresa, mas se eu parar de teleportar, Eu ficaria bem melhor Ai meu filho, você tem que aprender, ai que teleportar, carai E o lag ajuda . . . . . . . Tchau, tchau, tchau. Se o moleque me ajudasse e me matava tanto, eu não tô agramado, né? E aí? Tchau, tchau. Eu não esqueço que essa porra é bugada. Tchau, mamãe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, lag, lag! É lag e o double kill. Filhos do caralhos. Tchau, tchau. O que é isso conhecido? Jesus! Transforma essa água aqui pra nós, vai! Essa é a voz do Coronel Bunda Ah velho, que lag do caralho É o lag Pistola de Zopor, filho da puta Que sorte Que sorte Do pre-gold Do pre-gold Ele tem espectro? Não, só a bota Não farmei, parei pra farmar Se uma coisa que eu parei foi pra Bah, só Farmar pra mim Um Oeeeeee Eu vou descer e vou subir aí Eu vou subir aí, vai para o cu! Falei Hahahaha Quando eu subo é de doce Quando eu subo é de doce A Neguinha Você tá muito azarada, Neguinha Eu tava vendo o vídeo, você sempre tinha o pessoal de Neguinha A Neguinha, velho A Neguinha Ah, outra que parada da barra Já desistiu da vida Nossa Poooooooma lixo Meu Deus, meu Deus, eu quase morri agora Mas, tá bem que As forças das doze Estava comigo E ele ataca comigo Eu tenho uma raiva Eu tenho uma raiva Mas ela é essencial Eu vou usar ela amanhã para o campeonato Um contra um Já viu? Vai ter amanhã? Acabou É Você podia cair um pouquinho Ah, velho Esse cara é muito cagado, velho Esse cara acerta uns HS muito mentiroso É pior do que riu É pior do que é Velho É pior do que é O bom que eu tô full credito, tá ligado? Se eu tivesse CB, esses caras estavam virando moço aqui Estão virando moço, tá ligado? Olha o lag desse filho da puta aqui É A gente tá no latim Ô caralho Essa porta do campeonato Não, sei lá A hora que minha conta tá online O que? Tu vai me dar ela? Ah, o que? Dar ela? Não tem porra nenhuma Mentira, tem... 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 O que que a gente vê? O último catch em dobro eu coloquei catch Eu não gosto de catch mais de 40 mil anos Eu coloquei no... eu coloquei quando... Primeiro catch no load e o segundo É o que vai ser agora lá se eu tiver aqui Eu acho tão bonitinho quando a gente consegue acuar o inimigo na base, tá ligado? Eu tô frio Eu acho tão bonitinho Eu só não gosto quando é meu t-bio Meu tipo de merda Eu tô, acho que... Descendi esse meu lugar e não vai Eu acho que eu tô... Eu acho que eu tô... Esse campeonato Também Eu tô, acho que... Descendi Eu prefiro a QSZ-92 Vai ter o 3 contra 3 Tu vai participar? É... É... Aquela... Aquela ali é... Fica Tá doido? Pô, que brilho de carrapo Estrola em conta Double kill Tá não, mano Ei, vai participar não do... Do... Do 3 contra 3 não? Final do mês? Dia 30? Tira que cai Pai não Eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer Eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer O que eu tenho que fazer Semana... 2 Personas... Certo...